Responsáveis pelas festas que dão sentido ao futebol, as torcidas são a parte mais importante do esporte e são indispensáveis na sua história. Mas o futebol e as arquibancadas estão conectados ao que rola na sociedade em geral, e as torcidas também refletem os seus lados mais tensos. Seja por conta da violência, dos discursos de ódio ou até por complicadas redes de poder e influência, alguns grupos de torcedores são conhecidos por muitas controvérsias. E é por isso que o Radar Peleja de hoje te mostra três das torcidas mais polêmicas do mundo. Começando essa lista, a primeira torcida se destacou pelo envolvimento em casos de brigas e violência física no século passado. O Millwall não é muito conhecido pela sua história dentro de campo, já que só jogou a primeira divisão do futebol inglês duas vezes e não tem títulos de expressão. Mas o clube é famoso em toda a Inglaterra pelo histórico surreal de violência da sua torcida. Com o crescimento do hooliganismo nos anos 70 e 80, os torcedores do Millwall ganharam cada vez mais notoriedade pela quantidade de confusões que eles arranjavam. Em 1977, o programa Panorama da BBC investigou o comportamento do F-Troop, como era conhecido o principal grupo organizado do clube naquela época. Esse documentário, que além das brigas generalizadas expôs as conexões da torcida com ideias racistas, piorou a imagem do clube no imaginário popular. As décadas seguintes foram marcadas por vários episódios de invasões de campo e de violência generalizada envolvendo os hooligans do Millwall, que ficaram nacionalmente famosos como Millwall Bushwalkers. Em 2002, por exemplo, depois de uma eliminação dentro de casa, os hooligans tocaram terror fora do estádio, numa confusão que envolveu mais de 900 torcedores, deixou 47 policiais e 26 cavalos feridos, dois carros incendiados e vários prédios danificados. Os caras parecem ser tão sinistros que eram temidos dentro do próprio hooliganismo, tendo até uma arma própria, o Millwall Brick, uma espécie de arma improvisada feita com jornais e que se espalhou na Inglaterra por conta deles. O Dan, o estádio dos Lions, já foi fechado algumas vezes por conta das tretas e o clube também já foi punido em muitas ocasiões. Com uma reputação tão bizarra, não é por acaso que a música mais cantada entre os Bushwackers era o lema dessa torcida. Ninguém gosta da gente e nós não ligamos. Ou no one likes us and we don't care. Apesar dos hooligans se orgulharem da fama, boa parte da torcida não gosta dessa reputação e vem tentando mudar ela nas últimas décadas. O clube também quer transformar essa imagem e desde 1985 coordena o Millwall Community Trust, um programa que busca criar oportunidades educacionais, sociais e esportivas para a comunidade local, além de apoiar questões contra a discriminação e a exclusão. Outra torcida conhecida mundialmente pelo seu envolvimento em polêmicas é a do Beitar Jerusalém, famosa pelos seus discursos de ódio e por se orgulhar disso. O Beitar é um dos clubes mais populares de Israel e desde a sua origem, sua imagem está ligada aos ideais de extrema direita e ao nacionalismo radical israelense. Os principais responsáveis por isso são os ultras da La Família, que cantam orgulhosamente sobre ser a torcida mais racista que existe. Eles também se orgulham pelo fato do Beitar nunca ter contratado um jogador árabe. O racismo contra os árabes e muçulmanos é a característica central do grupo, que desenvolveu sua identidade toda baseada nos discursos de ódio. Em 2013, rolou um dos casos mais emblemáticos dessa intolerância. Numa manobra política, o russo Arkady Gaimadak, que era dono do time, decidiu contratar dois jogadores muçulmanos da Chechênia. Apesar de não serem árabes, as contratações levaram a uma crise no Beitar, com intensos protestos e até boicote dos torcedores nas partidas. A maioria das manifestações tinha a ver com intolerância religiosa e defendia a ideia de manter o clube como um time puro. Essa história deu origem a um documentário Forever Pure, que apresentou as polêmicas da La Família para os fãs de futebol do mundo todo e reforçou o clube como um símbolo de ódio. Se você gosta das tensões sociais e políticas que o Peleja traz de vez em quando nos conteúdos, vale a pena assistir esse documentário. Os ultras do Beitar também estão historicamente ligados ao controverso Liquid Party, um partido político conservador de Israel. E por isso os torcedores se envolvem em todos os processos políticos do país, principalmente na defesa de políticas violentas e intolerantes. A torcida que fecha essa lista é considerada polêmica também pela sua rede de contatos políticos, construída ao longo das décadas. Ladoce, que é uma das barras bravas mais famosas do mundo, é conhecida pela festa insana nas arquibancadas e por fazer jus ao nome, sendo o incansável décimo segundo jogador em todas as partidas do Boca. Formada nos anos 60, Ladoce começou a mudar de patamar a partir de 1981, com a liderança de José Barrita, conhecido como El Abuelo, ou o Avô. O principal nome da história da torcida, que construiu um império e transformou a noção de atuação das barras bravas na Argentina. Mas essa barra do Boca Juniors passou a ser temida não só pelos casos de violência, mas pela longa lista de acusações de envolvimento no crime organizado, incluindo lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de drogas, cambismo e esquemas de propina. Líderes famosos da torcida, como Rafa Dizel, já foram presos e banidos dos estádios, apesar de sempre arranjarem um jeito de voltar. O próprio Rafa, mesmo com todas as acusações e processos nas costas, depois de cumprir 4 anos de prisão e 6 anos proibido de pisar na bomboneira, pretende se candidatar à presidência do clube em 2023 e tem certeza da sua força. O poder absurdo desses caras ajudou o grupo a construir relações com as autoridades argentinas de todos os níveis, com eles também sendo acusados de interferir em processos políticos em troca de dinheiro e influência. A relação entre futebol e política na Argentina é muito conhecida e muito presente em várias barras bravas. Inclusive, tratando-se de Boca Júnior, um dos presidentes mais vitoriosos da história do Boca, Maurício Macri, usou sua popularidade no clube para se eleger prefeito de Buenos Aires por 8 anos, chegando até a presidência da República anos depois. Envolvida em alguns aspectos importantes do funcionamento da sociedade argentina, Ladoce expandiu a noção do que é uma torcida polêmica e chamou a atenção do mundo todo com os olhares para as barras bravas argentinas. Bom, essas foram só três das torcidas mais polêmicas do mundo. A lista é enorme. Quais outras você adicionaria? Comenta aí embaixo se você acha que tem que rolar uma parte 2 aqui pro Peleja. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo Radar Peleja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho